É, família, nada melhor que um belo dia pra poder afogar as mágoas. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Mais um vídeo aqui no canal de Dinobrox, né? Porque eu tenho outros canais. E, mano, eu tô pensando em criar um canal. Vê se vocês botam, bota fé na ideia aí de fazer uns vídeos de anime, de boxfruits... Eita, pega. No Minecraft. Eu quero saber qual que é a opinião de vocês. Comentei, mano. Comentei, comentei. Eu gosto de conversar com vocês. Mas o negócio é o seguinte, mano. Estava eu, jovem pomposo, né? Jovem esbelco. Jovem maravilhoso. Farmando, né? Porque, tipo assim... Falei, cara, a gente tá no primeiro mundo. Vamos dar aquela aproveitada, né? Que não necessariamente a gente vai ganhar um tempo precioso aí. Então, peguei meu notebookzinho. Coloquei no clicador sozinho ali, né? Se é que você me entende. E deixei farmando, né? Maestria aqui de Black Lag. Inclusive, a gente tá com 320 maestria. Mas, cara, levelzinho aqui foi o pai que upou, né, mano? Tanto que tá deslogado aqui no meu outro computador. Tá, tipo, level 232. Por quê? É aí que vem a história triste, tá bom? Vamos começando a história triste. Quando eu estava farmando no meu notebook, eu percebi que tinha alguns inscritos. Porque eu libero esse servidor e tal. E tinha alguns inscritos aqui, junto comigo, no servidor. E quando eu olho pro notebook, eu vejo assim, nossa, tem uma light. Me deram uma light. Só que a minha conta estava no notebook. Nesse momento, quando eu vi, né? Não sei quanto tempo a fruta já estava ali comigo. Peguei e falei pra Laura, entra no computador aí. Eu vou te passar a fruta e eu como e falo que foi um inscrito que me deu. Beleza. Mano, isso não deu nem três minutos e a internet caiu. E pra você que não sabe, se você não come a fruta e cai a internet ou você morre, você perde a fruta. Então eu perdi uma light. E ontem, basicamente, eu fiquei o dia inteiro sem internet. Eu acabei upando um pouco no celular, né, mano? Só deu pra upar mais a maestria. Na verdade, tipo assim, a maestria teve que terminar de chegar a cara. Difícil, hein? Depois dos 250 ali, o negócio foi doído. Mas, ó, eu ralei muito, ó. Tô até suando, ó, pingando suor. Brincadeira, tá? Não tá pingando suor, não. E, mano, eu já tô com 300 de maestria na Black Lag, que isso é bem importante. Eu tô quase desbloqueando a chama inteira. E, mano, eu tô triste, cara. Olha, eu quero fazer o teste derradeiro, mano. Se for pra mim conseguir recuperar a minha fruta, nesse exato momento vai vir a light. Estou esperançoso. Por favor. Hum, fruta dos cortes. Ai, ai. Joguei fora. Bom, e, mano, é o seguinte, velho. Eu tô desacreditoso com os comentários de vocês, cara. Vocês estão me decepcionando, cara. Tipo, falar true mesmo... Não digo todos, né? Digo algumas pessoas. E, mano, tem gente que realmente não entende. Nossa. Cara, é mesmo onde eu tô pensando. Não tão me mandando lá pro vulcão. Acho que é lá pro vulcão que eu tenho que ir, cara. Spring long day without you, my friend. Não, parei, parei, mano. Foi horrível isso daí. Mas, mano, muita gente não entende as coisas. Muita gente, tipo assim, mano... Blocks Fruits é uma coisa complicada. Você tá pisando em pregos. Você pode falar... Pisando em ovos, né? Você pode falar algo que muitas pessoas vão concordar e você pode falar algo que as pessoas vão discordar. É... Blocks Fruits vem muito do consenso também, né? Porque tem muita coisa que a gente não consegue provar 100%. Vão ter pessoas que vão ter uma opinião, vão ter outras que vão ter... Tipo, cada um tem meio que a sua, né? A gente tem meio que um centro ali e cada um pode preferir alguma coisa por N motivos. E, assim, o pessoal ainda não entende a questão que eu falo, da questão das frutas e etc. E que a gente cria muito conteúdo relacionado a isso pra poder explicar. Porque, mano, por incrível que pareça, o Blocks Fruits é um dos jogos que mais cresce dentro da plataforma do Roblox. Tanto que no dia que eu... Mano, no dia que eu fiz... Tipo, o Blocks Fruits, cara, ele estava com atualmente 5.7 bilhões de acesso. E pra vocês terem 5.2, cara, já tá com 5.5. Tipo, 300 milhões de pessoas, de visitas, né? Tipo, o que é visitas? É quando a pessoa, tipo, sai e volta de novo, entendeu? Aí conta como uma visita. E por que que eu tô contando toda essa história pra vocês? Porque, mano, quando eu me expresso relacionado a uma fruta, algumas coisas são relacionadas por causa do vídeo. Mas não necessariamente tudo é assim. Deixa eu explicar. Ficou mal entendido em relação a Flame, quando eu falei que ela era uma fruta muito boa pra poder estar se farmando e etc. Gente, vocês têm que levar em consideração agora o primeiro mundo, tá? O primeiro mundo. E, obviamente, que a gente tem que levar em consideração que, às vezes, a gente não tem as outras frutas. Por exemplo, se a gente for nivelar exatamente e etc. E tals e tals, eu tenho que pensar da seguinte forma. Existem vários meios, vários métodos e várias formas de você estar upando no Blocks Fruits. Existe um método desesperado, que você literalmente upa a fruta no máximo e não derrota nenhum boss, não faz nada. Você só sai derrotando os NPCs. Até porque, mano, se você pegar a Light, upa a fruta no máximo, tipo, você vai estar... O máximo hoje é 2.500? 2.500? Acho que é isso. Você está, tipo, ali no mais ou menos nos 900 de maestria. Tipo, você termina o primeiro mundo, você já está full fruta, tá ligado? Então, você está dando o dano que era pra você estar dando lá no terceiro mundo. Enfim, você não vai ter energia, não vai ter nada, mas você ficou alto, clique ali, batendo igual o louco, assim. Você pega e vai longe. Tem frutas que não tem isso. As duas únicas frutas que você bate usando elas é a Fênix, despertada, né? Mas, tipo, não é um auto-ataque. É, tipo, rápido. E as outras... E também você não vai conseguir despertar agora, né? E as únicas duas que tem é a Light e a Ice. A Light, mano, esquece. Melhor fruta aqui pro primeiro mundo. Loguia, voa, tem espada, esquece. Até porque é muito escasso você ter status aqui. Eu ia falar maestria, mas não é. É muito escasso. Tipo assim, eu estou upando o equivalente. E, tipo assim, hoje, se eu fosse maximizar um poder, eu teria aqui 320... 960. Então, tipo assim, eu poderia colocar 960 pontos em fruta. Então, tipo assim, é muito escasso. Só que aí, tipo assim, a gente perde dash, a gente perde mais um monte de coisa que, velho, não vale a pena, tá ligado? E aqui começa o problema, ó, velho. Porque esses aqui, ó, tem haki. E aí a gente toma dano pra espada deles, ó. Então, assim, começa por aí. Então, vamos lá, já. Arrebenta na pancada. Que daí a gente já resolve o rolê aqui. Aqui você vai ter que usar a fruta, mano. Aqui não tem jeito de você usar o auto-click. O auto-click, o auto-ataque. Caramba, eu tô com isso na cabeça, velho. Então, tipo, aqui você tem que... Você tem que usar as habilidades. Se eu não me engano, esses aqui, eles ainda não têm habilidades, tá? Tipo assim, eles não... Eles não... Eles não vão te arremessar nada. Então, tipo assim, até aí de boa. Ó, quero pegar logo 100 pra pegar a última maestria. É... Mas, mano, é como eu tô falando o último ataque, né? Não é a última maestria. Mas é que nem eu tô contando pra vocês. Tô conversando, tô explicando. Enfim, sempre essa questão de fruta vai ser um paradigma. Ah, vai ter gente que vai falar... Ah, tal é melhor. Isso é melhor. Mano, eu... Quanto mais barato a fruta, menos maestria você tem que ter. Por exemplo, a chama, com 100 de maestria, eu consigo já liberar o último ataque. Isso já é um grande avanço. Por que já é um grande avanço? Porque eu já vou ter todas as habilidades. E isso, querendo ou não, me ajuda muito. Por quê? Porque é uma habilidade, uma skill a mais que eu poderia estar usando. Principalmente agora nesse estado que eu tô aqui, aonde eles têm um haki. Então, tipo assim, eu preciso usar as habilidades, né? Porque se eu ficar mosqueando, eles vão me matar, mano. Então, tipo assim, eu não quero isso. Eu quero, de fato, acertar as habilidades nele. Por exemplo, ó, esse aqui tem um haki, ó. Vou usar aqui. Já derroto. E esse aqui, mano, eu não preciso me preocupar. Tipo assim, eu posso vir aqui, que é mais rápido, porque olha o dano que a gente dá, ó. Duzentos e trinta e dois, tá ligado, ó. Eu vou dar um chute. Agora, um ataque, ó, vamos ver. Novecentos e pouco. Mas, cara, olha o tempo que eu consigo dar novecentos chutando. E é infinito. Até o ataque voltar ali, demora. Então, tipo assim, vale muito mais a pena você ficar batendo, sem tomar dano, do que ficar utilizando as habilidades. Então, nesse quesito, existe, tipo assim, como eu falei, existe um tier de frutas. Que eu falo que, tipo, as três melhores frutas pra você upar no primeiro mundo é Light, Ice e Buda. Obviamente que uma ali tem uma vantagem a mais, tem uma coisinha a menos. Por exemplo, a Buda você vai tomar dano, mas ela tanca muito. Então, tipo assim, né, você tem a vantagem de fazer igual eu ensinei pra Laura. Você upa apenas vida e estilo de luta. Então, tipo assim, você vai estar mais forte do que era pra estar. Porque aqui, o recomendado é o tá level 300. Então, tipo assim, vocês podem ver que eu tô até aguentando. Mas não tá fácil. Se você tivesse de Buda, você estaria com 480 de maestria pra cada lado. Então, tipo, isso é muito bom. Você estaria com uma vida legal, você estaria com as coisas legais. Então, cara, é muito assim, né. Porque eu vi que teve gente falando assim, Ah, João, a magma é melhor. Sim, de fato, a magma é melhor. Mas, cara, pra você upar a magma pra maestria total, é complicado. E, tipo assim, qual é o meu intuito? Eu estou criando conteúdo. Eu estou trazendo vídeo pra vocês. Então, eu preciso comer uma diversidade de frutas maiores. Que é pra trazer a experiência pra vocês de como seria jogar com essa fruta. De como seria upar com essa fruta. Então, a gente está aqui... Eu sempre vou trocar. Eu nunca vou manter a mesma fruta. No futuro, eu como ela de novo e faço o que tem pra fazer. Mas, por exemplo, eu já tô chegando a 100 de maestria agora nesse momento. E se eu pegasse uma magma... A magma, tipo, mano, deixa eu ver aqui quanto que é pra vocês... É... É... Só pra saber quanto que seria a última skill dela. Porque aí já sobe muito. Tipo, a última skill da magma... Ahn... Eita, mostra? Cadê? Ahn... 140 de maestria. Não é tão complicado, mas já é, tipo, 40 de maestria a mais. É... Já é mais difícil. É essa linha de raciocínio. Não tem outras frutas, por exemplo. A Venom é super boa. Mas, cara, o pá de 300 de maestria aqui... Sem ter uma logia é muito difícil. Você tem que jogar, tipo assim... Você tem que ficar ali, ó. Você tem que ficar ali. Você tem que ficar ali, entendeu? É essa que é a questão do rolê. É isso que, né... Enfim. Mas, mano... É isso. Eu queria passar essa visão pra vocês. Perdi a fruta. Triste. Eu poderia estar de light agora, arrasando corações. Eu ainda procuro, né... E agradecer também. A pessoa que fez isso, por mim, que me droppou a light. Mas, infelizmente, eu perdi sua light. E, cara... Outra coisa também que eu queria contar pra vocês. Que o papai voltou a assistir o One Piece. E, cara... A lutinha com Mora, tipo assim... Não foi tão da hora. Mas, assim... Foi um arco legal. Gostei. E, cara... Eu tô bem na parte do Tirano Kuma. Hum... Ele acabou... Ele acabou de falar que vai começar pelos ouros. Né... Eu tô ansioso pra ver o que vai acontecer. Sei que... Pelo que eu sei, parece que agora, de fato, que começam as tretas, né, mano? Então, vamos ver como é que vai acontecer esse rolê. Eita, pega. Mandei o bicho lá pra longe. Então, eu tenho que esperar aqui. Bom, família. Mas, é isso. Eu espero de coração que tenham gostado. Deixa aquele like. Se inscreve. Tamo junto. E tchau!